E aí pessoal, tudo bem? Vou dar uma dica de leitura para vocês. Este livro adquiri na época que foi lançado, que eu não vou lembrar qual época que era. Creio que era anos 90, não sei ao certo. E é um guia ilustrado da guitarra, manual de conhecimentos e reparos essenciais. Aprenda tudo para manter seu instrumento sempre em ordem. Eu não sei se existe para vender novo, mas eu sei que no Mercado Livre a gente acha este livro em torno de R$25,00 e tal. Quem escreveu foi o grande luthier Edmar Luíde. Então aqui na época, Edmar é músico e técnico em áudio desde 1980, tornou-se luthier no início dos anos 90. E aí participou da coro e guitarra também, né? E na revista ele escrevia sobre regulagem e manutenção de instrumentos musicais. Então como eu assinava tanto a cover guitarra, aliás, assinava não, eu comprava as revistas. Eu tinha coleção da cover guitarra e da guitar player na época. Então tinha muitas dicas, né? Na própria revista tinha uma sessão só de luthieria sobre como regular os instrumentos musicais. Então eu queria dar essa dica para quem quer aprender um pouco sobre regular a guitarra ou sobre ser luthieria, né? Quem tiver a vontade, o sonho, talvez. O meu livro dá para ver que está bem antigo, está bem judiadinho. Aqui fala o básico de tudo, né? Regulagem de tensor, parte de tipos de madeira, tipos de escala. aqui é uma foto do Edmar sobre trastes, defeitos e soluções sobre retífica de trastes sobre captadores mesmo que não queira ser luthieria, mas pelo menos é uma leitura um livro meio mastigado, assim, né? Então dá para aprender bastante. A pessoa fala sobre tipos de captadores também e montagem dos captadores no escudo cuidados essenciais, ferramentas que são usadas para luthieria, manutenção geral, regulagem de tudo, tudo. Um excelente livro. Então eu comecei aqui aprendendo nas matérias que vinha na Guitar Player, na Cover Guitarra e também nesse livrinho aqui. Então quem tiver curiosidades sobre como regulagem, continuem seguindo o meu canal que eu dou dicas e dou, mostro regulagem, manutenção de instrumentos musicais aqui na luthieria. Também para quem não sabe, eu também conserto equipamentos de áudio antigo. CD Player, tape deck, toca discos, 3 em 1, aparelhos 3 em 1, mas o meu foco principal mesmo é sobre guitarra. Então essa é apenas uma dica de leitura para vocês aqui no canal. Se vocês gostaram, dê um curtir no vídeo aí, se inscrevam no canal e comprem este livro que vale muito a pena. Até a próxima.